Bom gente, eu consegui informações de bastidores, tanto de como foi o comportamento do Marcelo Odebrecht durante esse tempo, esses dois anos e seis meses em que ele ficou na cadeia em Curitiba e também como é que está a situação dentro da empresa, incluindo o balanço negativo e o quanto a empresa deve ao povo brasileiro. Vamos por partes. Durante todo o tempo que ficou na cadeia, o Marcelo Odebrecht fez exercícios, Augusto. Ele corria dentro da cela, no mesmo local, sabe aquela corrida que você fica ali no mesmo local, durante uma hora, todo dia, todo o dia. Ele lia e ficava em silêncio, não conversava com ninguém, nem quando dividiu cela com Antônio Palocci, ele trocou uma palavra, ele ficava olhando, olhava para o Palocci, não abria a boca. O tempo todo em silêncio. Mostrou que estava altamente disciplinado. Quando a porta da cela era aberta, ele tomou banho de sol, ele levantava em silêncio e não se movia até o carcereiro dizer pode vir. Teve um caso em que ele estava sendo interrogado e ele queria ir ao banheiro e pediu para ir ao banheiro. Aí ele levantou e ficou parado e não se moveu. E o juiz falou, pode ir. Eu estou esperando o carcereiro me chamar. E assim foi a rotina dele. Nos banhos de sol, ele fazia flexão na cadeia. Assim foi a rotina do Marcelo Odebrecht. Disciplinado porque ele quer voltar à ativa. Ele foi quem amargou a maior cadeia de todos eles. Foi quem amargou. O pai saiu absolutamente ileso. E agora uma guerra interna começa. Do Marcelo Odebrecht com o pai e do Marcelo Odebrecht com os executivos da empresa. Ele e o pai Emílio nunca tiveram um bom relacionamento. O príncipe baiano foi formado pelo avô Norberto, também metódico, mais disciplinado. O Marcelo confidenciou, para algumas pessoas próximas, que se sentiu abandonado pelo pai. Que pagou o pato praticamente sozinho. E a maior parte do pato foi ele mesmo que pagou. Nesses dois anos e seis meses, o Emílio Odebrecht, o pai, fez quase nada pelo filho. E nada pela empresa, que afundou em dívidas. Passou de 10 bilhões de dívida para 100 bilhões. E aí o faturamento despencou para um terço do que era. Por que eu digo isso para você? Porque essa conta, se Odebrecht quebrar, vai ficar para o Brasil, porque essa dívida é com BNDES. Eu vejo muita gente dizendo, é, tem que fechar mesmo, que esse é o primeiro sentimento que nós temos. É o primeiro sentimento que nós temos. Que se dane mesmo, tem que fechar, pronto, acabou. Não! 70 mil pessoas hoje trabalham na Odebrecht. Eram 180 mil funcionários. 110 mil foram mandados embora. E há essa dívida monstruosa. Uma dívida que foi ampliada, sabe por quem? Pela gestão dos executivos da Braskem. Porque foram os executivos da Braskem, que tem como sócia a Petrobras, que age com cabeça de estatal, que acabaram dominando a Odebrecht, pós-prisão do Marcelo Odebrecht. Não souberam o que fazer com a empresa. E agora, essa dívida gigantesca que pode cair no bolso do Brasil. Mesmo com a venda de ativos. Mesmo com a venda de ativos. Ou seja, a Odebrecht, mude o nome, troque de executivo, faça o que for, pouco importa. Ela precisa pagar o que deve ao Brasil. Não pode quebrar. Essa tem que ser a grande preocupação nesse momento. E mais uma. Nós estamos falando dos corruptores. Marcelo Odebrecht, corruptor, preso. E os corruptos. Quando vai chegar a vez dos corruptos? Não é a delação do fim do mundo? Não tinha metade do Congresso envolvida? Cadê? Não tem a prisão de um único desses que foram delatados lá. Pelo Marcelo Odebrecht e os 77 executivos. Eu vou dizer pra você, uma guerra interna se inicia nessa empresa que já foi a maior do Brasil. Hoje está mirradíssima em relação ao que era. E uma das maiores do mundo, né? Uma das maiores do mundo. Atuava em vários países. Vai ser uma guerra de foice. O delator volta pra casa e os delatados, por enquanto, permanecem leve, livre e soltos. Você...